Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui trocando a água do meu estilápia e as carpas como eu não tenho filtro ainda, eu uso água da chuva, a gente tem uma caixa lá embaixo de 5 mil litros e sempre que a água fica um pouco suja, a gente vai trocando, olha só eles ali em cima eu tenho aqui um de mais de um quilo já, tenho as carpas, os cascudos, coloco os tijolos para melhorar a água agora aqui para gerar oxigênio para os peixes, comprei aqui uma bombinha de 2 mil litros horas e olha só, aí eu põe a mangueirinha e ela vem para lá, anterior ela era ali em cima aí eu tive que tirar para cá para fazer uma reforminha e agora eu deixei aqui então é assim depois eu venho aqui, fecho com sombrilho todinho para não cair folhas, as folhinhas que caem, fica aqui em cima aqui gente, é uns coentros em vaso, aqui temos uns couve para cá olha só que beleza gente, maravilha né, ali as minhas galinhas, vocês já conhecem e aqui gente, temos aqui um copo de leite, olha que maravilha, para quem não conhece, eu pego água aqui da chuva são uns 28 quilápia e duas carpas e uns 5 cascudos queria ver se eu vi o grandão ele está aqui na sombra, ele não está saindo o grandão olha só ali o grandão, acabou de passar ali nos tijolos tem mais uns cascudos olha que bacana gente, olha o grandão aí isso aí é o grandão olha só, a gente vê todos, mas o grandão ele está sempre escondidinho olha ele ali ele saiu um pouco lá na ponta olha aí, isso aí é o grandão deve dar um quilo e pouco isso aí eu peguei no pesqueiro e trouxe para cá e ele sobreviveu coloquei mais 8 no pesqueiro era de outro lago e não sobreviveu só isso aí isso aí foi de um lago separado um lago grande aí ele está aí até hoje um abração para vocês que acompanham o canal Rob do Zé e até o próximo vídeo olha só, esse aqui é o meu hobby gente é criar galinhas criar peixinhos fazer ali uma pequena plantação que pena que o espaço aqui é pequenininho tá bom? um abração tchau tchau olha que bonitinho se a gente comprar um filtro e manter a água sempre limpinha assim fica legal esse lapinho aqui eu comprei ele pequenininho olha o grandão aqui olha ele aí isso aqui dá um quilo mais ou menos esse aqui eu peguei no pesqueiro já adulto coloquei e ele sobreviveu tenho ali 5 cascudos e é isso aí minha gente um abração essa é minha criação de peixe